Fala rapaziada, beleza? Cheicão na área, agora quem voltou com os conteúdos aqui no canal no YouTube? Tô gerando conteúdo pra vocês, inclusive essa sessão que você vai ver agora, fiz uma sessão lá no PokerStars jogando sitting goals de 18 players. Esse sitting goals era o sitting goals que eu não jogava quando eu era grinder, só que hoje o PokerStars fez uma mudança ali, mudou alguns sitting goals. Então eu vou lá pra tela do meu computador e vou mostrar pra você ali uma sessão que eu fiz jogando sitting goals e vou dar alguns toques ali pra vocês. Lembrando que esse ano vai ter bastante conteúdo dos aplicativos, vai ter bastante conteúdo de cash game e vai ter conteúdo de sitting goals também, que é onde eu comecei a jogar. Então tem muita gente chegando agora no Poker, eu tenho certeza que o sitting goals vai ajudar bastante vocês. Se tá aqui no meu canal e não é inscrito, se inscreva no canal pra receber todos os novos conteúdos. Eu tô aqui gerando o máximo de conteúdo pra vocês, tô voltando agora a gerar conteúdo, inclusive eu tô até meio enferrujado, né? Então vou fazer alguns conteúdos novos aqui pra vocês, vou gravar vídeo de vários formatos aqui pra ver quais vídeos vocês se interessam bastante. E é isso, beleza? Então vamos lá pessoal, o PokerStars mudou um pouco agora o sitting goals. Inclusive eu tô aqui agora à noite, finalizando meu dia, me deu vontade de jogar. Então vou jogar aqui pra vocês algumas sessões. Vou fazer uma sessão aqui, na verdade, e aí vou compartilhar com vocês um pouco de como você deveria jogar sitting goals e tudo mais, um pouco das estratégias que eu utilizava quando eu jogava sitting goals. Hoje em dia eu jogo torneios, mas é uma boa opção aí pra quem tá começando. Inclusive eu registrei aqui alguns sitting goals que estavam abertos. E aí acabei registrando, por exemplo, um sitting goal de 2 dólares. Tem 2 dólares, 5, 10 e 25 nesse sitting goals de 18 players. E nesse zone demand de 18 players até 45 e 18 players até 180 players, tá? O PokerStars mudou aqui alguns sitting goals. Só juntou uns com os outros. Vamos lá. Eu não vou abrir muita tela, tá? Eu vou só passar um pouco dos conceitos pra vocês. Pra galera que me acompanha aqui no meu canal, eu tenho, por exemplo, uma tabela de Nash que me dá toda a base ali pra jogar torneios turbo. E a minha tabela ali, às vezes eu dou uma olhada no range e tudo mais. Então é muito importante vocês terem uma base teórica, né? Quando vocês estiverem jogando. E sitting goal, ele é uma dinâmica bem interessante. No começo você vai jogar poucas mãos ali, só mais as mãos de valor mesmo. E aí, à medida que o jogo vai evoluindo, vai fluindo, aí sim você começa a aumentar um pouco a sua agressividade. Então, o sitting goal tem essa peculiaridade. No começo do sitting goal aqui, eu costumo fazer 3x e depois eu diminuo pra 2x aqui o raise inicial. Eu vou deixar 4 telas, mas à medida que essa tela for caindo, eu vou até finalizar essa sessão aqui. O que acontece? Eu abri um sitting goal de 10, um sitting goal de 25 dólares e depois eu abri um de 2 dólares. Por quê? Porque na verdade eu queria abrir todos os sitting goals aqui que tem, os mais baratos aqui, de 2, 5 dólares. Só que demorou muito, aí eu peguei os que estavam abertos. Inclusive, eu vou até sair desse sitting goal aqui que eu entrei, porque eu quero fazer uma sessão aqui curta e mostrando um pouco dos conceitos pra vocês de como jogar sitting goal. Como eu falei, o poker size mudou um pouco agora o sitting goals, não tem mais sitting goals só de 180 players e não tem só de 45. Ele colocou ali o on-demand, que é o que quando junta 18 jogadores, ele já solta. Então, tem alguns sitting goals que estavam demorando muito pra encher e aí o poker size juntou alguns sitting goals em um só. Então, vocês podem ver que vai mudar bastante aí o lobby de vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Eu vou passar um pouco dos conceitos pra vocês, vou estar jogando aqui e aí eu vou pegando as situações conforme for acontecendo. Inclusive, vocês que estão aqui no meu canal no YouTube, abaixo eu vou deixar um link de um planejamento que eu fiz pra você transformar 50 dólares em 1.000 dólares jogando sitting goal. Então, pra quem tiver interesse, o link vai estar aqui abaixo. Então, é só entrar lá, assistir o vídeo e aí se você tiver interesse, você pode adquirir. Beleza? Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode colocar aqui abaixo do vídeo também. E vamos que vamos. Bom, aqui eu tribetei o meu eyes eyes, eu não quis chovar reto 16 blinds, porque os jogadores vão dar call ali, às vezes com mãos bem marginais. E aí eu consigo fazer ali a... fazer com que ele coloque mais fichas no pote. E se eu fosse all-in, na maioria das vezes, ele ia foldar. Olha que interessante, o cara me deu call na minha tribet de 10.4 super, tinha um torneio de 10 dólares. Então, com o meu eyes eyes ali, eu vou jogar a minha mão por valor. Não vou jogar só de all-in, com o mesmo cenário que eu poderia de all-in também. 10 set off aqui, eu não vou abrir, eu vou jogar de fold. Por que o sitting goal é tão importante para quem está começando a jogar? Você vai construir uma base pré-flop muito bem trabalhada. Você vai, na reta final, principalmente ter sitting goal de 18 players, que é um sitting goal que eu não fiz carreira nele. Eu joguei sitting goal de 45, depois eu fui para os de 90 players e 180. Só que é os que tem hoje para jogar, tem os on-demand também, mas só que eu não estou abrindo muito. O interessante de você jogar esse sitting goal é que daqui a pouco vai ter presente, provavelmente, mesa final. E esse sitting goal, são sitting goals que pagam, por exemplo, ele vai pagar só quatro jogadores. Então, você vai ter que trabalhar bastante o jogo, o seu jogo na reta final ali, na mesa final. Porque senão você vai gastar muita ficha, você vai deixar de ganhar muito dinheiro. Aqui o jogador abriu 2x, eu vou fazer aqui 4x do big blind, estou jogando fora de posição, vou tributar. Não vou jogar de slow play com nenhuma das minhas mãos de valor nesse limite, porque a galera costuma jogar muito lose. Então, uma coisa bem interessante aí, para vocês que estão começando. Por exemplo, a mesa, formou a mesa final, esse torneio é um torneio de 10 dólares e paga quatro jogadores. O primeiro lugar vai ganhar 66 dólares. É a mesma estrutura desse sitting goal de 2 dólares. Hoje eu não vou falar sobre bake roll, hoje eu não vou falar sobre nada mais avançado. Vou basicamente jogar aqui, vou passar um pouco do conceito para vocês, de como você deveria começar a jogar. Eu costumo jogar, por exemplo, se eu estou dando uma aula aqui no meu canal no YouTube, é um conteúdo gratuito para a galera, eu vou jogar de uma forma, por exemplo, um pouco mais tight do que eu jogaria. Por quê? Porque o field, no geral, costuma jogar muito tight. Por exemplo, aqui, eu vou abusar bastante na mesa final de races quando tem ser envolvido. Nesse caso, na mesa final tem 9 e paga 4 jogadores. Então, quando o pessoal está bem short, o que acontece é que eles vão foldar bastante coisa ali, esperando os outros jogadores caírem. Nesse caso aqui, eu vou sebetar todo o range que eu abri em posição contra o Big Blind. Porque o Big Blind, em teoria, ele tem um range bem mais fraco, né? Porque ele já colocou metade da aposta, e aí ele está, sobra um range bem mais fraco para ele. Nesse caso, essa mão aqui, eu vou para 3. Eu vou betar turn, caso ele me dê call, eu vou win no river. Por quê? Porque o rei está no meu range aqui, né? Todas as mãos que eu abri, tem bastante rei no meu range. Tem rei dama, rei valete, ice rei. Então, eu vou atacar bastante o range desses adversários. Aqui o ice 4 suited, eu só defendi do botão, e aí o small blind foi de all-in. Aqui eu vou esperar que ele vá all-in com alguns pares, alguns ice e valete, ice e 10, e assim por diante. Então, o tempo que eu pagar. 8,6 suited aqui com... Está todo mundo grande, eu vou abrir essa mão aqui. É um sitting goal de 2 dólares. Eu estou jogando todos os sitting goals aqui, então... Quando você estiver assistindo um vídeo como esse, você pode, por exemplo, pensar o que eu faria no lugar do shake se eu estivesse jogando. Que mãos eu abriria naquele cenário, e assim por diante. Essa mão aqui é uma mão que eu abri um pouco mais light, né? E aí o Kotoff defendeu. Então, esse range, esse bordo está muito no range do Kotoff aqui. Então, se batesse um bordo mais embaixo, ou batesse um ice, às vezes já tenderia em se betar. Só que quando bate um bordo bem na meiuca ali das brothers, eu acredito que é o range que ele defende, eu vou só foldar mesmo. Aqui, eu abri do TG e tomei call do small blind. Então, o range do small blind também tende a ser um range bem mais forte do que o range do big blind. O pessoal ainda, às vezes, esquece um pouco disso. Então, aqui eu vou jogar um pouco mais passivo nesse cenário. Porque eu acho que se ele tem um rei, ele não vai foldar. Então, é uma situação que o range que ele defende aqui não é tão fraco também. Então, eu preciso pensar um pouco nisso, e não ficar atacando toda hora esses ranges. Então, você tem que pensar um pouco nisso também. Que mãos que você está tentando fazer foldar? Pô, eu não consigo fazer um rei foldar ali. Não consigo fazer uma mão, um flush draw foldar. E você não tem nada, por exemplo, com 17 blinds. Às vezes, não tem necessidade de você ficar jogando tão agressivo. O sitting goal, você pode jogar um pouco mais tight. E à medida que o jogo for evoluindo, aí sim, você pode aumentar um pouco mais a sua agressividade. Aqui eu preciso pagar um blind, o pot tem 11, para acertar uma broca. E às vezes a dama ou o valete é bom, então é interessante. Nesse cenário aqui, eu vou jogar de... Eu vou sair de lead aqui, porque eu estou jogando um sitting goal de 2 dólares. Então, eu acredito que o pessoal não vai foldar ali dois pares. Não vai foldar a sequência ali para baixo. Sei lá, supor que o jogador tenha um valete 9, alguma coisa assim. Ele não vai foldar. Então, eu vou sair apostando naquele river ali que eu fiz sequência antes. E vamos que vamos. Eu vou compartilhando um pouco aqui com vocês. Tem alguns termos que às vezes podem ser um termo um pouco avançado para você. Você pode pesquisar na internet também. Porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante para você poder ir entendendo um pouco como funciona ali o glossário do poker. Essa é uma situação interessante também, é uma mesa final. Só que o range do small blind, todas as mãos que ele tiver com o rei, com o ice, ele vai chovar. Então, às vezes o meu ice 9 está bem na frente do range que ele vai chovar. Todo o range que ele tem, então eu vou pagar. Nesse caso é um flip, então vamos lá torcer para bater as nossas. Só que o que é importante aqui nessa mão, o que é sempre interessante a gente pensar é o que range que o adversário está chovando. Imagine que você está em uma situação onde você tem 9 blinds do small blind. Você está aqui no small blind, você tem 9 blinds e se eu foldo, ele já puxa ali mais 315 fichas que já estão no pod. Então, é uma situação bem interessante. Ele vai chamar bastante coisa ali, eu acabei pagando e aí era flip. Abri um par de 8 e tomei restil aqui do cutoff, o big blind pagou. Então, esse range do big blind tende a ser um range bem forte. Então, nesse caso aqui eu acho que eu vou foldar o meu par de 8, que eu acho que é a mão que ele tem. É uma mão bem forte, então não tem necessidade de eu atolar nesse momento ali contra os dois. Porque pensa comigo, eu abri, tomei chove do cutoff e o big blind foi por cima. O big blind não tem motivos para chovar light por cima, porque já tem um cara de all-in. Então, nesse caso ali eu escapei também. E eu tinha um par de 8, eu acho que é uma mão bem interessante para pensar depois, para analisar. Ah, o jogador está abriu 23 blinds, eu vou fazer uma tribet aqui, 3x e meio. Então, uma coisa bem interessante para vocês que jogam online, jogam torneios turbo, jogam sitting goal, é você entender qual é o range que você está enfrentando. Entendeu? Eu foldei ali o par de 8, eu imaginei que o range do adversário era forte, eu paguei com a insnove, porque eu sei que o range do small blind vai ser um range um pouco mais light. Então, jogando esse tipo de jogo, você vai treinar muito isso. Você vai treinar muito o range push forward, você vai treinar muito situações onde você vai estar na maioria das vezes atrás, ou você vai estar na frente, ou você vai ter uma chance ali bem interessante de estar ganhando a mão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você, do Ize 9. O cara chovou 9 blinds, então vamos pegar aqui, ele tem 9 blinds. Cadê 9? 9, 9. Ele tinha 9 blinds do small blind. Então, olha o range que ele deveria chovar por Nash. Deveria chovar toda essa mão aqui, e eu deveria pagar com essas mãos. Vamos supor que eu vou pagar aqui com acima de 0,40, que seria aqui, por exemplo, um dama 4, um dama 5 off, por exemplo. Eu estou falando só a questão da porcentagem. Então, nesse caso ali, o Ize 9 é bem call ali. Só para vocês poderem entender que ele deveria chovar um range muito grande, muito amplo. Por quê? Porque ele está no small blind e só tem um big blind para falar. Então, é uma coisa bem interessante de analisar. Eu estou jogando contra o big blind, esse range aqui acerta bastante o range dele aqui no big blind. Então, eu vou jogar de check. Não tem necessidade de eu sempre estar apostando nesses bordos lá embaixo contra o big blind, que vai acertar, na maioria das vezes, esse bordo. Então, nesse caso, eu vou só foldar. E está tudo bem. Eu estou começando o ano, então o que eu vou fazer esse ano? Eu vou gerar bastante conteúdo aqui no meu canal. Todas as formas de você, todas as formas válidas para você começar a ganhar dinheiro jogando no City Bowl. Bom, essa aqui é uma mão muito básica. Eu tenho um Ize-Dama-Suttit, Ize-Dama-Off. Todas as mãos que ele chova aqui, vai ter muitas mãos que eu estou dominando. Então, meus ases, vai estar dominando algumas vezes o ases dele. Nesse caso, ele tem Ize-Ize. Aí, não tem muito o que fazer. Só bateu um 10. Não bateu. Mas, toda vez que nós estivermos jogando, você tem que pensar range versus ranges. Qual é o range que o adversário vai estar chovando? Se você acha que o range que ele está chovando, você tem uma equidade a realizar, ou você está dominando o range dele, aí sim você vai dar call. Por exemplo, vamos supor que eu abri Ize-Dama e ele me deu call. Aqui eu vou jogar um pouco tight essa mão. Vou jogar de fold, porque o 10 segue aqui e meu kick é fraco. Então, nesse caso aqui eu vou foldar. Essa mão é bem interessante. Eu estou no small blind. Então, 8 e 10 suited é uma mão que vai pressionar bastante o range do big blind. E aí, eu posso fazer ele foldar muitas mãos melhores do que a minha. Isso é uma coisa bem interessante para fazer a manutenção do meu stack. Par de 9 com 10 blinds. Não tem muito o que fazer. Então, chega numa fase no sitting goal que você vai ficar mais ou menos ali no push fold. Dependendo do grupo de mãos que você tem. O par de 9, por exemplo, é uma mão que eu vou jogar muito mal pós-flop. Dependendo do bordo. Vai ter bordo com aise, com o rei, com o dama, com o valet. Então, eu vou jogar essa mão muito mais simples de all-win para flop. Se eu tenho um wise-eyes, por exemplo. Um dama-dama, um rei-rei, um vala-vala. Até um par de 10. Aí, eu poderia jogar de haze. Mas, com 10 blinds, eu vou simplificar. Com 10 blinds, ou menos. Eu vou jogar só de fold. Porque é uma situação muito mais tranquila para mim. Aqui, eu tenho que colocar 4 blinds. Sou chip leader. Se eu perder, eu vou ficar com 20 blinds. 4 blinds. Não sei se eu deveria pagar essa mão, mas eu vou pagar. Mas, eu tenho muita certeza. Contra a mão dele é flip. Por que eu não tenho certeza? Porque se eu dobro o jogador ali, vai ser um jogador que pode dar um pouco de trabalho. Só que são 5 blinds. Então, a equidade da minha mão, a chance que eu tenho para ganhar a mão, ela, na maioria das vezes, vai ser ali 50-50. Porque, como ele está short stack, ele vai chovar muitas mãos que eu estou flipando. Como são mais 4 blinds, eu estou o stack confortável. Aí, eu posso pensar ali em, ok, perder uns 3, 4 blinds porque eu não fico short stack. Eu sou chip leader ainda. Então, tudo isso influencia quando você está em uma bolha de um ITM. Nesse caso, esse sitting goal aqui de 10 dólares, por exemplo, ele paga 66 dólares. Paga 4 jogadores. Então, toda vez que você for tomar uma decisão, e se isso for afetar muito o seu stack, você tem que pensar. E isso é muito importante para você pensar também sobre estudar poker. Então, para a galera que está começando, você tem que pensar em estudar bastante ICM, com ICMizer. Eu uso o Holden Resources para você poder entender qual é o grupo de mãos que você deve chovar, quais mãos você deve pagar. E assim por diante. Então, uma coisa bem interessante aí para você que está começando a estudar. É ICM. ICM é muito importante numa reta final, numa mesa final, de sitting goal, de torneio também. Então, é muito importante vocês ficarem ligados com isso. Bom, vou abrir meu Dama 10 aqui off, porque eu sou chip leader, eu quero pressionar a mesa. Se eu estou jogando contra o Big Blind, na maioria das vezes eu vou se vetar os bordos. Por exemplo, esse board é um board onde eu tenho valor. Aqui eu tenho mais e rei, não tenho muito o que fazer. Vou vetar um size baixo aqui, no meu Dama 10, que eu acertei o flop. Ice e rei contra rei 9, eu ganhei. Por que eu comentei que na maioria dos boards eu vou se vetar 100%? Porque como eu estou jogando contra o range do Big Blind, é um range muito fraco. Então, se é um range muito fraco, na maioria das vezes eu vou atacar esse range. Ele vai foldar bastante coisa, porque é uma mesa final e ele está shot stack também. Então, são coisas bem interessantes. Essa mão é bem legal. Eu não vou chovar reto. Por que eu não vou chovar reto? Apesar de ter um cara com os Blinds. Porque eu quero que mãos piores do que meu Wise Dama venha de a win. Olha que interessante aqui nessa mão. Então, eu prefiro dar raise para que mãos piores do que a minha venha de a win. E aí eu decolo aqui com meu Wise Dama, dominando o range do adversário. É uma coisa bem interessante. Para vocês pensarem em relação a isso. Raise do TG mais um aqui. Eu tenho raise, raise set e soltetivo. Eu vou só foldar. Beto e flop, o jogador deu call. Eu vou betar turn para proteger um pouco o meu top pair. E ele deu call bem rápido. Então, nesse caso aqui, eu acredito que ele possa ter um 10. Se ele tem um valete, eu acho que ele já deveria ter ido a win comigo aqui. Então, eu pensei que ele não deveria ter um valete. Nesse caso, ele tinha um valete set. Então, até dá para pensar que o valete dele é um valete que tem um kicker fraco. Por isso que eu não vou betar river. Se eu desse check e ele apostasse, eu iria foldar. Porque aí eu imaginaria que ele teria um range bem mais forte do que o meu. E assim por diante. Bom, 11 Blinds aqui com parte 6 do botão. Não tem muito o que fazer. Eu vou de a win. Rei Dama off aqui. Eu vou da raise. Aí eu vou pensar o que eu vou fazer aqui nessa mão. É até interessante. Eu vou falar um pouco sobre esse Rei Dama. Mais uma mesa final ali de 25 dólares. Que legal. Vou colocar aqui para cima aqui só para atrapalhar. Foldei. Outra mesa final aqui de 2 dólares. Abri. Rei Dama off. 14 Left. O vilão chovou 11 Blinds. O que eu iria pensar nessa mão? É uma mão que... Por que eu falei que eu ia falar sobre ela? Porque é o seguinte. Essa mão é a mão aonde eu estou. É contra 11 Blinds. Não tem como foldar. Eu acho que eu vou apagar aqui. Não tem como foldar não. É uma mão que eu ia dar raise. Eu ia apagar um chove de 10 Blinds. E um chove de 7 Blinds. Se viesse um chove de 17 Blinds. Aí eu não iria apagar. Por que eu não iria apagar? Porque aí sim 17 Blinds seria um range bem mais forte do que um range com 7 Blinds. Eu estou em 3 mesas finais aqui. Olha que interessante. Olha outra coisa interessante. Dei raise. Tomei call da minha esquerda aqui. E o Small Blind foi a win. Pessoal, toma sempre cuidado. Uma coisa que eu quero falar para vocês. O range do Small Blind tende a ser um range muito mais forte do que o range do Big Blind. O range do Small Blind tende a ser um range muito mais forte do que o do Big Blind. Então toma bastante cuidado quando vocês estiverem enfrentando esse tipo de range. Outra coisa. Esse jogador da minha esquerda aqui. Ele jogou de call com esse as e rei. Por que ele jogou de call? Porque na maioria das vezes ele vai ter uma restil ali. Ele vai dar call dominando a range dos adversários. Então toma cuidado também quando você abre de posições iniciais e o adversário dá call. Você abre o TG e o cara dá call do TG mais um. É uma mesa final. Por que? Naturalmente. Provavelmente o range dele é muito forte. Porque tem mais gente para falar. A mesa final tem 7 jogadores. A mesa paga 4 jogadores. Então quer dizer que o range que ele defende é um range bem forte. E olha que engraçado que eu estava comentando em relação da estratégia. Que eu vou utilizar que vai ser basicamente a mesma. Eu estou jogando 3 modelos de buy-in diferente. Aqui eu vou foldar o meu wise 8. Aqui eu vou foldar o meu dama 9. Eu estou jogando um torneio de 25 dólares. Eu estou jogando um torneio de 10 dólares. Estou jogando um torneio de 2 dólares. E outro de 10 dólares. E estamos em 3 mesas finais. Porque é um torneio de 18 players. Naturalmente a mesa final vai acontecer muito mais rápido. Só que se você não tiver uma estratégia também bem definida. Você vai cair muito rápido nos torneios. Isso é natural. Acabei de abrir aqui. Estou jogando. Agora são 2 horas da manhã. Eu não sei que hora eu vou liberar esse vídeo para vocês. Mas só para você poder entender. Que se você tiver uma estratégia sólida. Eu escapei do par de 8 ali. Escapei de uma outra mão na outra mesa. E tal. E é muito importante para vocês poderem ter essa noção. Olha que legal. A win de 9 blinds. A win por cima de 22 blinds. Esse range do Dary aqui. Tem que ser um range bem forte. Por que tem que ser um range bem forte? Porque na maioria das vezes. Ele vai encontrar o jogador que está jogando com o range forte também. Bom. E acabei caindo aqui no set em gold de 25 dólares. Olha que loucura. Eu chovei às 8. O big blind pagou de rei e dama. Acabei caindo. Não tem problema. Eu estou aqui para mostrar para vocês aqui na prática. Como funciona. E como é um set em gold de 18 players. E só paga 4 pessoas. Naturalmente você vai também cair muitas vezes na bolha. Vai cair na mesa final. E é muito importante vocês ficarem ligados com isso. E fazerem volume e tudo mais. Esse vídeo é um vídeo onde eu estou fazendo os primeiros vídeos aqui do ano. No meu canal. É um vídeo introdutório aqui para vocês. Que eu quero que você pense bastante. Com que frequência você vai jogar. Com que frequência você vai estudar. E que tipo de jogo você vai estudar. E qual tipo de jogo você vai jogar. Bom aqui eu vou fazer uma 3-bet light. Porque se esse jogador chovar eu vou foldar. Mas eu pressiono bastante ele. Porque tem vários jogadores aqui. Eu ia falar tem vários não. Tem um jogador aqui mais short do que ele. Então foi uma 3-bet light. Porque caso ele chove. Ou esse adversário chove. Eu iria foldar. Então eu pressionei o adversário ali. Acabou não dando certo. Ele vai. O adversário da minha esquerda foi insta-win. Aí eu vou só foldar aqui mesmo. Esperar uma situação melhor. Mas por que eu fui de all-in? Eu fui de 3-bet. Porque cara. Eu tenho um blocker do ice. Eu tenho um rei. Eu tenho um 10. Então que é um kicker. É. Relativamente bom. Né. É uma mão que conecta bastante. Se bater ali as brothers no bordo. E ele não pode me dar muito call na 3-bet. Ou ele vai all-in ou ele folda. Por isso que é muito importante. As vezes você pressionar esses jogadores. Como é uma mesa final que paga 4 jogadores. Nós temos 6. O que acontece. Ele também não pode dar muito call marginal ali. Porque senão ele vai cair de torneio fora da faixa de premiação. O botão foi all-in. Eu tenho o rei valet off aqui. Eu vou só foldar. Eu vou esperar uma situação melhor. Eu prefiro chovar o rei valet off. Do que pagar nesse cenário aqui. Então. É uma situação que é um pouco complicada. Foldei. E ainda naquela situação ali do rei valet off. Tinha o big blind para falar. Então vamos supor que eu pague o all-in. Se o big blind der call também. Aí eu estou lascado. Porque aí o range dele vai ser bem mais forte do que o meu. Foi uma pena ele ter caído do City Goal de 25 dólares. Porque o City Goal de 25 dólares. Ele paga 166 dólares. Então o City Goal é interessante. Logicamente para você poder ganhar dinheiro. Em qualquer modalidade do púquer. Você vai ter que fazer volume. Não adianta você querer jogar 4, 5 jogos no dia. Você tem que volumar bastante. Hoje eu sou regular de torneios. Então eu jogo bastante torneios. Seja online. Seja live. Mas de vez em quando eu estou ali jogando City Goals também. Estou fazendo alguns conteúdos aqui para vocês. Inclusive tem um vídeo aqui abaixo. Tem um vídeo aqui abaixo. Que eu falo sobre o planejamento. Para você bater os seus primeiros mil dólares. Jogando City Goal. Então para quem tiver interesse. É só clicar aqui abaixo. Olha que interessante essa mão. Se qualquer jogador for all-in. Eu não vou pagar. Por quê? Porque o meu Ice 2. É uma mão muito fraca. Nesse cenário. Principalmente na bolha ali do ITM. Então não tem muito o que fazer. Vou só foldar aqui. A par de 6 com 7 blinds. Não tem muito o que fazer. 7.9. 8 blinds. Tem que all-in. Porque é um City Goal que paga 4 pessoas. Então eu não posso ficar me segurando muito. Eu preciso aumentar ali a minha agressividade. Porque toda vez que os jogadores foldam as mãos deles. Eu ganho mais dinheiro. Encontrei o adversário com um par de rei. Aí não tem muito o que fazer. Só bateu um 8. Não bateu. Acabei caindo. Mas faz parte. Caí de dois torneios aqui. Duas mesas finais. Só que é isso aí. Não tem muito o que fazer não. Agora que bora para o próximo. Vou continuar aqui até finalizar essas ações para vocês. Bom, aqui eu vou de limpo com o meu rei 5. Não vou querer chovar essa mão. Acho que não tem a necessidade. De eu chovar a minha mão. Eu vou jogar de limpo, fold ali. Rei 5 off é bem fraco. E aqui formou mais uma FT. Agora mais uma FT de 10 dólares. Então tem dois sitting goals de 10 dólares. Duas mesas final. Então os quatro sitting goals que eu joguei. Eu peguei mesas final. Dois eu caí ali fora da premiação. E agora tem dois aqui. Um com 9. E outro com 6 jogadores. Vamos ver como a gente vai se comportar. Lembrando que se eu pego um ITM aqui. Eu já... Se eu pego uma cravada na verdade. Se eu cravar um dos dois aqui. Eu já salvo ali meio que a sessão de hoje. Desses quatro vídeos que eu estou fazendo para vocês. Então. É... Uau! Olha que interessante. O Vala Vala acertou a trinca no River. E o adversário tinha feito trinca no flop. Parte 10 tem que aliviar. Não tem muito o que fazer. Outra questão também é que... Por exemplo. Eu tenho oito jogadores. Eu sou um do short stack. Não tem como eu ficar foldando umas mãos boas. Esperando alguém cair para eu ganhar mais dinheiro. Nesse caso não tenho o que fazer. Porque tenho oito jogadores. E o torneio paga quatro jogadores. Então eu preciso desesperadamente fazer ficha para eu não cair no torneio. Parte 10 contra rei 10. Bateu a dama de pausa. Então eu ganhei. E o vilão fez sequência. Cinco e quatro off eu vou jogar de fold. E agora temos cinco jogadores no de dez aqui de cima. Cinco jogadores. Eu sou o short stack. E aqui no de baixo. Temos sete jogadores. Dama dois off aqui. Não tem como eu me defender. Eu vou jogar só de fold. E agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar uma mão boa para eu poder ir de all in. Para poder dobrar o meu stack. Essa é a questão. Agora é a estratégia que eu vou utilizar. Esse jogador aqui. Ele está sendo um jogador bem ativo. Então por exemplo. Ele deu raise para quatro blinds. Se eu for all in com meus onze blinds. Ele vai pagar. O par de cinco aqui. Contra quatro blinds. A tendência dele pagar é muito grande. Então agora o ECM faz muita diferença. Por que faz diferença? Porque paga quatro jogadores e tem cinco. E o quarto colocado ganha dezesseis dólares. Eu gastei dez dólares. Então nesse caso eu vou foldar o meu par de cinco. Vou esperar uma mão melhor. Ou vou de all in com a minha mão. Em vez de ficar pagando ou chovando. Contra o chip leader. Que na maioria das vezes ele vai pagar. Então não tem muito o que fazer. Agora nesse cenário aqui é diferente. Eu tenho rei dama do big. E eu tenho seis blinds. Eu sou o último lugar em ficha. Então se eu cair agora. Não tem problema. Por que? Porque eu já estou em último lugar. Agora eu preciso fazer ficha. Preciso dobrar meu stack. O vilão deu raise para dois x. E aí ele tem que pagar. Acho que não tem como ele foldar essa questão. Essa mão. Então ele deu bat call de eyes e seis off. E acabei caindo aqui. Infelizmente caí mais uma vez. Em sétimo lugar. Caí fora do termo. Para vocês verem aqui como funciona. Tenho dez blinds. Hijack. Cot off. Botão. Eu posso olhar aqui por exemplo. Tenho dez blinds. Estou no hijack. Dama valet off. É 0.17. Olha que interessante. Eu pensei em chovar ali 0.40. Então vou foldar ali meu dama valet off. Porque o EV da minha mão ela não é tão grande. Isso aqui é uma situação na minha tabela por chip EV. Então eu olharia aqui o range que eu chovaria para ganhar ficha a longo prazo. Nesse caso já tem muita pressão do ICM. Por que tem muita pressão do ICM? Porque paga quatro jogadores e tem cinco. Então é muito importante eu pensar nisso também. Como tem pressão do ICM ali. Eu tenho que esperar uma situação. Pegar uma mão melhor. Porque senão eu vou aumentar muito a minha variância nesse sitting goal. Beleza? Eu peguei quatro sitting goals. Eu caí de três sitting goals na mesma final. E agora sobrou um sitting goal. Vamos lá. Espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma. Lembrando que não é todos os sitting goals que você vai ganhar. É ROI. É o retorno sobre o seu investimento. Então se você tem ROI de 10%. A cada mil jogos, seu retorno vai ser 10%. Se você tem retorno de 5%. A cada mil jogos, cem jogos, seu retorno vai ser 5%. É muito importante você pensar que no curto passo de tempo, no curto prazo, você não deve fazer muitas contas com o seu ROI. Porque o ROI ele varia muito. Se você ganha dois, três sitting goals ali de uma vez só, seu ROI vai lá para cima. Se você perde quatro, cinco sitting goals, seu ROI vai lá para baixo. Então é muito importante vocês pensarem um pouco sobre isso. Valete 6 off não tem muito o que fazer. Eu vou só foldar. Eu não entendo que esse jogador faz um raise muito alto assim. Não faz muito sentido. Não tem a necessidade de você fazer um raise tão alto. Porque como a mesa está tudo curto, todo mundo está curto. Se você fizer mini raise já vai funcionar. Então não tem muito o que fazer. A IS 7 off é uma mão muito complicada. Porque se esse cara der raise aqui, não tem como eu pagar esse IS 7 off. Então é uma situação bem foda. Vou dar um exemplo aqui para vocês como funciona. Vamos supor que ele esteja chovando do botão 7 blinds. Porque é a quantidade de fichas que eu tenho. Do small blind eu deveria pagar com isso aqui. Se eu estivesse em uma situação por XPV. Opa, volta aqui. Nesse cenário como é uma situação por ICM, eu vou jogar um pouco mais tight ali. Porque senão a minha variança vai aumentar ainda mais. Então eu prefiro pegar uma situação com range um pouco melhor para poder atolar ali contra esses jogadores. As raise, off aí, tem que ir, paciência. Se ele der call, eu vou torcer para bater as nossas. Se ele foldar, eu já faço ali a manutenção do meu stack. 8, 6 off eu vou foldar. Olha que interessante. Tipo, esse jogador aqui, esse jogador e esse, estão todo mundo pressionados. Porque está todo mundo praticamente com o mesmo stack. Tem diferença de 2, 3 blinds ali. Então, é nesse tipo de situação que eu vou jogar um pouco mais tight para esperar ali o pessoal cair e eliminar um jogador. E aí eu entrar na faixa de TM, aí sim eu posso partir para cima. Porque, por exemplo, aqui. Aqui paga 33 dólares para o terceiro lugar. Eu joguei um sitting goal. Olha que interessante. Eu joguei um sitting goal. Vou pegar aqui, colocar aqui do lado, só para fazer uma continha. Eu joguei um sitting goal de 25 dólares. Opa. Eu joguei um sitting goal de 10 dólares. Eu joguei um sitting goal de 10 dólares. E aí eu joguei um sitting goal de 2 dólares. Que eu abriu ali de 2 dólares e eu joguei. Então eu gastei 25, mais 10, 35, 45, 47 dólares eu gastei. Se eu ficar aqui entre os 3 jogadores, eu já garanto 33 dólares. Então, você, quanto maior as vezes, quanto mais você chega na faixa do TM, maior isso vai impactar o seu ROI a longo prazo. Então é muito importante vocês ficarem ligados com isso. Se você tiver uma situação de ICM, estude ICM para você poder não ficar desperdiçando ficha, não ficar desperdiçando dinheiro a longo prazo. Esse jogador aqui tem jogado muito lose. Ele está jogando de uma forma muito agressiva. Então ele tem colocado muito mais ficha no pote do que ele deveria colocar em algumas situações. E aí acaba que ele vai perder muita ficha a longo prazo jogando dessa forma. Então, tipo, ele deu raise 3x cheio, que não é o que acontece. O pessoal costuma dar raise de mini raise para mini raise. Ele betou flop e aí tomou raise e foldou. Então, o que é interessante saber? Que esse jogador aqui costuma jogar de uma forma bem agressiva. Que eu vou se vetar. Eu não acredito que ele tenha raise no range dele. Por que eu não acredito que ele tenha raise? Porque ele deveria ter da win para flop, né? Então... Eu vou jogar de check e vou acreditar. Vou torcer por ele de check com 6 no river. Valete 3. Eu acho que se eu fosse a win ele pagava. Ele não pagava. Racing coffee eu não vou chovar. Vou jogar de fold. Vou ficar tático um pouco nesse cenário aqui. Então, pessoal. Quer estudar? Quer aprender? Quer evoluir? Tal. No poker, aprenda a trabalhar muito a questão do ICM. Muita questão de mesa final. Porque eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais dinheiro. Se você estudar essas situações. Se você dominar o jogo short stack. Que é uma coisa que eu sempre falo. Domine o jogo short stack. E depois você vai dominar o jogo deep stack. É muito importante vocês aprenderem essa situação. Pra você poder a longo prazo ganhar muito mais dinheiro. Olha que situação louca. O jogador de vala-vala caiu ali pra ice 3. Então, imagina que você tá jogando uma situação. E você fica jogando muito mais luz do que deveria. Então, você já... Existe uma variança no jogo. Você vai pegar uma variança ainda maior. Nesse cenário se ele chovar eu vou pagar. Por quê? Porque eu tô em quarto lugar de ficha. O meu range domina o range que ele tá chovando. Então, eu vou torcer pra bater lá. O rei e o dama. Ah! Ele tá pro jogo. Acabei perdendo. Ele chovou o vala 3. Mas, o que acontece? Por que que isso aqui é interessante, né? Até pra explicar pra você. Por que que ele deve chovar? Porque como tem 3 jogadores short stack. O range que ele vai chovar pode ser um range muito mais amplo. Porque o range que eu vou pagar tem que ser um range bem mais tight. Então, a jogada dele tá errada? Não, ele tem que chovar mesmo. E aí, eu tenho o rei e dama ali. É o topo do meu range. Eu tô dominando o range que ele vai chovar. E aí, nesse cenário, ele tinha valete 2 ali. Paciência. Bateu as cartas dele. Ele acabou caindo. Mas, a jogada foi correta. Porque ele pode me pressionar porque ele tinha 12 mil ficha e eu tinha 2.800. E aqui tinha 3 mil e aqui tinha 5 mil. Então, uma das coisas mais importantes no poker e das mais difíceis de estudar é realmente ICM. Então, é muito importante ficar ligado com isso. Pra você poder tá ganhando dinheiro a longo prazo. Beleza? Acabei caindo em terceiro aqui. Em quarto, ganhei 16 dólares. E aí, logicamente, eu vou volumar mais e tudo mais. Pra eu poder ganhar mais dinheiro a longo prazo. Não vou jogar só 2, 3 torneios no dia. Então, uma questão bem interessante. E eu quis fazer esse vídeo aqui pra deixar um pouco de conhecimento pra vocês. Tô voltando a fazer conteúdo aqui no meu canal. E se você gostou, tem um link aqui abaixo pra você pegar lá o planejamento. Pra você alcançar os seus primeiros mil dólares jogando City Go. E lembrando que esse conteúdo vai ser totalmente atualizado, tá? Pro ano de 2022. Então, tamo junto. E esse jogador tem jogado de uma forma bem agressiva.